Fala queridos, Rodrigo dos Santos aí trazendo mais um vídeo para o canal Romano de Construção. Queridos, eu vou te dar uma dica aqui que ninguém te diz, é uma dica exclusiva, entendeu? Você puxou o concreto errado a vida toda e eu vou te explicar, vou te ensinar esse macete aqui para você puxar um contrapiso de concreto, beleza? Você puxar o concreto aí, o contrapiso grosso, olha só, olha só como que você vai trabalhar com a régua. Você vai, ó, a régua você nunca puxa ela assim, ó, tá vendo? Com esse bico assim ou nem assim. A régua quando você for puxar, você sempre inclina ela assim, ó, para você puxar um concreto. O que vai acontecer? Além de você estar puxando, você já está dando um acabamento, não precisa você estar passando a régua, a colher para dar acabamento, olha isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, ó isso aqui, ó, tá vendo? Agora se você vem aqui, se você vem e deixa a régua certinha e vai puxar para dar acabamento, o que vai acontecer, ó, 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 tá vendo? Ó, ó, ela além de emperrar, ela além de emperrar, ó, ela deixa, ó, tá vendo? O acabamento grosso, ó, aí você tem que passar a régua atrás para você poder estar dando um acabamento. Agora se você chega, você inclina a régua aqui, ó, além de você estar dando uma, é, puxando ela melhor, porque, ó, tá vendo? Ó, ó, com o dedinho você consegue fazer isso, ó, 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 tá vendo? Ó, ó, ó aí, ó, o acabamento que fica, tá vendo o acabamento como fica bonito? Ó, agora se você faz assim, ó, ó lá, tá vendo que tem um acabamento grosso, ó, ó lá, tá vendo? Cheio de buraco, entendeu? Então, ó, inclina ele um pouquinho, porque além de você puxar, você já vem dando um acabamento, ó. Olha aí, ó, entendeu? Ó, ó, tá vendo aí, ó, é assim que você, ó, mexe com, ó, olha aí, ó, fica lisinho, ó, fica bonito, já dá um acabamento, você não precisa perder tempo para estar passando a colher aí, tá bom, queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse vídeo aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal, tá bom, queridos? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e um forte abraço do preto!